Ei turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, como vão vocês? Fizeram a atividade ontem? Então bora lá pra gente poder corrigir e passar pra frente. Bom, foi a correção da folha do dia 5 do 5 de ontem, né? Observe a tabela abaixo e complete com os números que estão faltando. Então nós temos aí uma tabelinha, né? Com vários números e você tinha que completar com o que está faltando, que são esses que estão de alaranjar, ok? Qual é o menor número? O menor número, então, é o número 1. E qual é o maior número? O maior número, então, é o número 100. Quais os números vêm após o número 90? Então 90 daqui, então vem 91, 92, 93 até o número 100, ok? Observe a última coluna dos números que terminam com 0, tá aqui, ok? Pinte de azul o menor número, eu não pintei, tá pessoal? Mas é aqui, ó, o menor número 10, pinta de azul. E de laranja o maior número, tá aqui, ó. Como eu escrevi o número de laranja, eu pintei de verde, tá pessoal? Menor número, maior número, ok? Escreva os diferentes números que podem se formar com os algarismos abaixo. Em seguida, circule o maior número de cada formação. Então nós temos aqui, ó, eu dei o primeiro número, 127. A partir do 127, vocês iam escolher, vocês iam escrever, perdão, as outras formas de escrever o número utilizando os mesmos números que formaram 127, né? Então o 127 eu fiz, o 172, o 217, o 271, 712, 721. Ok, pessoal? Assim eu fiz com todos os números e depois eu circulei os maiores de cada grupo, de cada formação que eu fiz. Ok, pessoal? Atividade corrigida no quadro, esqueci de colocar a sigla aqui, né? Mas ACV e vamos partir pra frente. Vamos continuar com o estudo das centenas, nomeando as centenas exatas, que tá aí na página do seu livro, ok, pessoal? Logo após aquela explicação lá que a gente viu, ok? Então tá aqui, ó, analise a sequência a seguir e complete. Então nós temos assim, uma dezena, dez unidades, duas dezenas, vinte unidades, três dezenas, trinta unidades e quatro dezenas, tava em branco, não é? Quatro dezenas, quarenta unidades. Cinquenta unidades formam cinco dezenas. Seis dezenas, sessenta unidades. Sete dezenas, setenta unidades. Oito dezenas, oitenta unidades. Nove dezenas, noventa unidades. E no caso de dez dezenas, quantas unidades serão? Então, dez dezenas, cem unidades, como a gente viu ontem, ok? Para cem unidades, há uma nova ordem, a das centenas. Lembram que eu falei das caixinhas de bolinha? Dez unidades formam uma dezena. Cem unidades formam uma centena, ok? Como a gente viu lá das bolinhas ontem, que tinham dez, tinha uma dezena em cada caixinha, que tinham dez caixinhas, né? Então, dez dezenas formam também uma centena. Observe como é feita a leitura das centenas abaixo. Então, a partir do cem aqui, então é cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Sua hipótese sobre a escrita do número cento e vinte e cinco estava correta, que foi aquela que a Carol já explicou lá na página anterior do livro. Ok, pessoal? Então, é assim, tá? Que a gente vai nomear as centenas exatas, que são essas aqui. Então, cem é uma centena, duzentos, duas centenas, trezentos, três centenas, ok? Passando pra frente. Decompondo a sentença. Observe o número abaixo. Vocês lembram que quando a gente foi decompor os números lá do Marcelo? Lembra da atividade do Marcelo? Só tinham dois algarismos, não é? Primeiro, a gente pegava as dezenas e somava com as unidades. Então, se aqui fosse só, tirando esse um aqui, né? Vamos fingir que esse um não existe. Se fosse só o cinquenta e quatro, não seriam cinco dezenas, que é o cinquenta mais o quatro unidades? O cento e cinquenta e quatro, quase a mesma coisa. Só vai mudar porque aqui entrou o cem, né? Então, vamos lá, ó. Pessoal, a decomposição do cento e cinquenta e quatro fica uma centena, que é o número um, cinco dezenas e quatro unidades. Cento e cinquenta e quatro. Entenderam, pessoal? Então, um é centena, o cinco dezena e o quatro as unidades. Lembra que quando nós aprendemos as dezenas, a gente trabalhou com o quadro posicional? E o quadro posicional só tinha as dezenas e as unidades? Pois bem, aqui nós teremos também um quadro posicional, só que nós iremos incluir as centenas. Antigamente, só tinha as dezenas e as unidades. Agora, a gente está incluindo as centenas. Então, o c representa as centenas, o d as dezenas e o u as unidades. Então, como que a gente vai representar o número cento e cinquenta e quatro no quadro posicional? O cento e cinquenta e quatro não é uma centena, cinco dezenas e quatro unidades? Então, nós vamos colocar o quê? Centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Então, ficou uma centena, cinco dezenas e quatro unidades. Entenderam, pessoal? Aí, na página cento e quarenta e um, tem uma atividade para vocês. Vocês respondam aí junto comigo. Os alunos continuaram a formar número. Com as fichas numeradas, eles formaram o número cinco, quatro, três. Quando eles foram, então, colocar lá no quadro posicional, o que ficou? Cinco centenas, quatro dezenas e três unidades. Ok? Assim que a gente decompôs o número aqui no quadro posicional. Então, está aqui, quantos grupos de cem unidades tem o número quinhentos e quarenta e três? Então, quantos grupos de cem unidades? Nós temos cinco. De cem em cem, não é? Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Ok? Então, nós temos cinco grupos de cem unidades. Como é a escrita do número por extenso? Quinhentos e quarenta e três. Ok, pessoal? Está indo aí junto com o vídeo, uma atividade de folha lá no linkzinho do cronograma. Respondam e a gente corrige amanhã. Está bem, pessoal? Beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.